Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. BB Seguridade, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito dessa ação, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você já investe em ações? Já perdeu o medo de investir em ações? Venha comigo que eu vou explicar um pouquinho melhor a respeito de ações. Eu também não sou especialista, mas invisto no setor com uma certa segurança, sem medo, tá? Não precisa ter medo de investir desde que você saiba em que você está investindo. Como eu disse, não sou especialista em ações, mas faço algumas análises nas quais acredito que qualquer uma pessoa seria capaz de fazer. Enfim, comenta para mim que seu comentário é muito importante para o crescimento e engajamento do canal. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 2.238 inscritos, quem diria! Não sonhava, eu sonhava, era só sonho em mil até o final do ano. E agora estamos na meta de chegar a 3 mil até o final do ano. Muito obrigado mesmo a todos que ajudam no crescimento do canal. Temos a opção seja membro, tá gostando do canal, quer nos apoiar, nós temos a opção de seja membro. Clique no botãozinho azul que você vai ver que as possibilidades de se tornar membro, os valores são bem irrisórios. Você vai fazer parte do nosso grupo do Telegram. Eu criei um grupo específico para membros, porque o grupo do Telegram está bem grande lá. Vocês pedem vídeo, tem preferência, passa na frente dos outros pedidos. Eu estou bolando algumas coisas exclusivas para membros, eu faço um atendimento assim mais. Eu até criei esse grupo justamente para eu dar um tratamento um pouquinho melhor ao pessoal dos membros aí. Enfim, tem vários benefícios exclusivos para ser membro. E o principal benefício, que isso não conta, é você saber que você está me ajudando na evolução e crescimento do canal. Muito obrigado aos membros aí, aos últimos membros do canal, que é o José Antônio, Cláudio Mendes e Neidson. Mas também muito obrigado a todos os membros do canal. Vamos lá saber a respeito dessa ação. Essa ação, ela tem o ticker, ela é negociada na bolsa sobre esse código aqui, BBSE3. Essa ação, ela faz parte do novo mercado na ação, na bolsa. O que isso significa? É uma ação que só tem código 3. Ela só tem ações ordinárias, ações com direito a voto. E por ser do novo mercado, ela sim, só pode ter 3. Ela é obrigada a ter 100% de tag along. Então, esses são alguns fatores da empresa. Ela tem uma excelente liquidez diária. Não é a das maiores da bolsa, mas ainda assim é uma liquidez de 123 milhões, em média, de negócios por dia. É muito dinheiro. E ele tem uma boa participação no índice Ibovespa aí. O que acontece? Atualmente, a empresa está sendo cotada a R$ 21,21 cada ação. Ela teve como mínima R$ 18,00 no último ano e máxima de quase R$ 30,00 no último ano. Atualmente, esse dividend yield dela está relativamente baixo. Eu gosto de empresas que paguem, no mínimo, 5% de dividendo. Contudo, essa é uma empresa que tem histórico. Ela não está entrando na bolsa agora. Então, a gente vai ver que o dividendo histórico dessa empresa é um dividendo muito bom. O que a gente observa? Eu invisto em ações que sejam lucrativas. Essa é a principal situação para investir em uma ação. Outra situação é o seguinte. Eu tenho alguns setores específicos nos quais eu invisto, nos setores de ações, assim como eu também faço isso para o setor imobiliário. Tem setores que eu não invisto. E não é que é errado investir. É só coisa minha que eu prefiro não investir. E eu invisto em setores ou empresas que eu minimamente consigo entender como que ela gera receita, como que ela faz dinheiro, como que ela ganha dinheiro no seu mercado. Depois disso, eu observo o seguinte. Note que a empresa está sofrendo. E se ela está sofrendo, aconteceu alguma coisa. Essa é uma empresa de seguros. E o que aconteceu no ano de 2019, 2021? Estourou o momento pandêmico. Se estourou o momento pandêmico, essa empresa teve muito mais sinistro do que o normal. Só que aí a gente observa o mercado. A gente tem pelo menos as quatro gigantes do mercado. Nós temos três ou quatro empresas grandes no mercado de seguridade. E aí a gente observa. Olha para o mercado e observa. É só a empresa, só o BB Seguridade que está sofrendo? Ou é o mercado como um todo que está sofrendo? Entende? Então sim, está sofrendo. A gente vai ver lá dentro que os números estão patinando. Mas mesmo num dos piores momentos para o setor de seguridade, num dos piores momentos, a empresa se mostra resiliente. E ainda assim, mostra tendo resultados positivos. Está patinando? Está até tendo uma queda nos resultados? Está. Mas isso não é em razão de uma má qualidade da empresa. Ou sabe? É razão do momento pandêmico. Enfim, o que a gente observa? No final de 2019, todo o mercado, a bolsa como um todo, tanto ações como fundos imobiliários, estava muito aquecido. Então essa empresa chegou ao seu ápice aqui. De valores aqui a R$33, R$34. Veio o momento pandêmico. Joga as cotas para baixo. Pessoal, presta atenção. A empresa agora está sendo negociada a patamares. Agora está começando a se recuperar. Há momentos, o pior momento da bolsa recentemente. Essa empresa, R$21. Agora ela está sendo negociada a esse momento. Aí, você já viu aquela frase? Ah, e se eu pudesse voltar no tempo? Olha aqui, em tese, teoricamente, você voltou no tempo. A empresa aqui chegou a ser negociada abaixo do momento pandêmico aqui. A patamares lá de 2017. O que é o grande ponto negativo dessa empresa? Porque ela é um braço do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não é o dono aqui. Ele não gere. É uma gestão totalmente por fora do Banco do Brasil. Contudo, o Banco do Brasil tem uma boa participação na empresa. E por ser um ente estatal, ser alguém do Estado, o mercado fica com muito medo por ter ingerência do Banco do Brasil na empresa. Mas, apesar de tudo, o BB Seguridade se mostra uma empresa resiliente e lucrativa. Vamos à frente. Aqui eu vou passar mais rápido a respeito desses números. Por quê? Você vai ver que ele quase não tem alguns dados. Então, o dividend yield médio, o dividend yield atual, está em 4,70. Daqui a pouco a gente vai ver o médio. O PL dela está esticado a 11,34. É um PL caro. 11 vezes, 11 anos para você recuperar o capital investido. Contudo, você vai ver. Se você fizer uma comparação com as empresas do mercado, as suas concorrentes, é bem semelhante esse PL do setor. É um setor com o PL esticado mesmo. PVP 6,15. Então, atualmente, ela está sendo negociada seis vezes o que ela vale. E também é normal para empresas de seguro, porque são empresas que geram muito lucro e não tem dívida, que a gente vai ver já já. Então, o que acontece? O valor patrimonial dessa empresa hoje é 3,45 e o mercado está aceitando pagar seis vezes o que ela vale. Tá bom? Você vai observar o seguinte. É uma empresa que não tem dívida. O setor de seguros impede que elas se endividem. Não pode ter dívida. Então, em razão disso, não há que se falar de margem, porque eles não vendem produto. Contudo, eles têm rentabilidade. Olha o ROI dessa empresa. Depois que tira todas as despesas, todos os custos, o retorno on equity, o dinheiro que ela consegue gerar em cima do dinheiro que vai para ela é 54%. E o ROI aqui, que é que entra a questão de impostos e tal, é 32% de ROI. Como a gente viu, ele não gera receita, mas o crescimento dos lucros nos últimos cinco anos, o crescimento médio, está em menos 2,32. O que isso significa? Que é uma empresa que está estagnada, estabilizada. Não quer dizer que está dando prejuízo, não. É só o crescimento dos seus lucros que não vem crescendo. Ela estabilizou. Mas, a gente vai ver depois com detalhes que é sim uma empresa lucrativa. Vamos à frente. Então, aqui, dividend yield. Essa empresa, eu sou acionista dela. Quando eu falo acionista, é pequenas posições. Eu sou um pequeno investidor. Sou uma pessoa de pequeno capital, né? Mas, eu tenho posição nessa empresa aqui. Então, o dividend yield médio dessa empresa é 6,48%. Sim, em média, ela sempre distribui próximo disso. Teve alguns bons momentos aqui. Em 2018, chegou a distribuir 12%. 9% ano passado. E agora, vem sofrendo muito no atual momento. 2019 e 2021, vem sofrendo no seu dividendo. Vamos à frente. Preço sobre lucro. A média da empresa, ela é negociada a um PL de 14. Note que agora ela está a 11,34. Ela está abaixo do seu PL histórico. O que significa que ela pode estar sendo negociada com desconto. Quando ninguém quer uma empresa, quando o mercado começa a olhar torto para a empresa, talvez este seja o melhor momento para você se posicionar nela. Porque, provavelmente, você vai estar comprando ela mais barata do que, geralmente, ela é negociada. Lógico que eu não estou falando para você ir lá e dar o in na empresa. Mas, se a empresa te agradar, se você estudar os números e achar que pode estar no seu portfólio, pode ser uma oportunidade de você se posicionar na empresa. Esse canal não dá indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. Vamos à frente. PVP, preço sobre valor patrimonial. Ela sempre foi negociada, em média, a 8 vezes. E, atualmente, ela está em 6. Então, ela está em patamares lá de 2017. Ela está abaixo do que o normal que ela é negociada. Pode ser um indicativo de a empresa estar descontada. Vamos à frente. Aqui, a gente vê que, mesmo no momento de dificuldade, o pior momento atual para a empresa, a empresa continua distribuindo dividendos. 2017 distribuiu, 18, 19, 20. E, mesmo nesse momento complicado de 2021, ela vem conseguindo distribuir resultados. Vamos à frente. Se a gente observar, essa empresa tem uma certa regularidade na entrega dos seus rendimentos. Olha só. Em 2012, finalzinho de 2012, ó, dezembro, ela anunciou que iria pagar em janeiro. Então, o que você observa? É uma empresa que ela paga, ó, início do ano. Em fevereiro de 2019, ela pagou fevereiro. E, depois, ela paga duas vezes por ano, ó. Agosto, agosto. Então, de novo, ó. 2020, ela anunciou aqui no início de 2020, fevereiro, janeiro. E pagou aqui, fevereiro, janeiro. E teve um pagamento extraordinário em abril. Depois, final do ano, ó, agosto de 2020, agosto de 2020. 2021, fevereiro, teve seus pagamentos aqui, ó. Depois, agosto de 2021. Então, ela tem uma certa regularidade, uma certa previsibilidade no pagamento dos seus dividendos. Tá bom? Ela paga com regularidade. Vamos à frente aí. Payout da empresa. Payout é o quanto que ela tira do seu lucro. Então, note que ela tem um payout muito alto. E, atualmente, tá abaixo da sua média. Lógico que a empresa está mais receosa, tá dando uma segurada. Mas, já chegou a entregar acima do seu capacidade, ó. Em 2017, ela entregou 85% do seu lucro. Verdinho, lucro. Azul é o quanto ela entregou. Em 2018, chegou a entregar acima do seu lucro. Como que ela entregou acima do lucro? Provavelmente, reservas de lucros aí. Novamente, em 2019, conseguiu entregar acima. Cai o payout em 2020 para 70% e cai mais ainda em 2021 para 60%. Momentos de crise e dificuldade, a empresa está dando uma segurada nos seus resultados. Vamos à frente aí. Como eu já antecipei, os vídeos que eu trago sobre ações são vídeos introdutórios. São vídeos meio que para apresentar a empresa para vocês. Nesse relatório aqui, por exemplo, da empresa, nós estamos dentro da sua apresentação aos investidores. Tinha mais de 60 páginas. Meia a zero. Mais de 60. E eu fiz aqui um resumo do que pode ser mais importante, sim, para você ter uma visão inicial da empresa. Aqui é uma visão superficial. Eu não estou aprofundando, vendo dados aprofundados. Pode ser que, no segundo momento, eu traga aqui uma questão mais de número para vocês. de resultados de número, porque tem muita informação sobre números de cada um desses setores aqui. Se você quiser se debruçar e olhar com aprofundamento nos resultados da empresa, você vai ter. Então, olha aqui o case do BB Seguridade, BB Seguros. Ela atua em negócios de risco, que são todos esses negócios. Negócios de acumulação, que ela também tem previdência e capitalização. E negócios de distribuição. Ela também tem corretora. Enfim, como eu antecipei, se você quiser, você consegue abrir o relatório e ver tudo detalhadamente, como que a empresa performou em seguro de vida, seguro prestamista, seguro habitacional, seguro rural, que é um dos grandes fortes dessa empresa aqui. Ela é um case muito forte do seguro rural, residencial e odontológico. Além disso, previdência e capitalização também geram bons recursos para a empresa. Vamos à frente. Aqui é a estrutura da empresa. Note que o Banco do Brasil detém 66% da BB Seguridade. Ela é dona de 66%. Isso aqui mostra um ponto positivo, que gera muito lucro lá para o Banco do Brasil. Eu também sou acionista do Banco do Brasil. E aí, isso aqui é o capital em circulação. O que está sendo negociado aí? As pessoas jurídicas detêm 9% aí. Isso aqui é institucionais, empresas que investem. São grandes corporações que investem. Pessoas físicas, 21%. E o capital estrangeiro, 69%, investe o restante do capital nessa empresa aqui. Pessoal, o pessoal estrangeiro vem no Brasil buscar, primeiro, empresas líquidas e empresas lucrativas. E eles investem em segmentos e empresas aqui que eles reputam ser seguras. Mesmo sendo uma empresa estatal, mesmo sendo uma empresa parte estatal, né? Mesmo sendo uma empresa que o mercado olha com desconfiança. Por que vocês acham que tem uma grande parte aqui de estrangeiros investindo? Tá? Então, esse é um ponto para mim que me dá mais segurança, mais tranquilidade na hora de investir. E aí a BB Seguridade, ela subdivide em BB Seguros, BB Corretora. O braço de seguro se subdivide em Brasil Seguros, Brasil Previdência, Brasil Capitalização e Brasil Odontologia. E aí vocês observam que a parte de seguros é o braço mais forte da empresa, seguido de Previdência, Capitalização e Plano Odontológico. E aqui você observa que ela faz parceria. Então, a Mafra e Seguros é parceiro aqui da parte de Seguridade. Esse principal é parceiro tanto da Previdência quanto da Corretora. Esse ICATU aqui, pela parte de Capitalização. E, interessante, o Dontoprev, que é uma das grandes empresas da área de saúde, principalmente na parte de odontologia, é uma grande parceira do Banco do Brasil. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o seguinte, olha o mercado mundial de seguros. O gráfico aqui nos traz em relação ao PIB. PIB é tudo que um país pode gerar de riqueza. Então, de toda a riqueza dos Estados Unidos aqui, 12% dessa riqueza eles fazem seguros. Então, 12% do PIB americano faz seguros. E aí, tanto seguros de vida como seguros em geral. E aí a gente observa o quanto o Brasil está atrás dos outros países aí, principais países do mundo. Mas é um mercado até bem desenvolvido. Se a gente comparar com Chile, Colômbia, México, contudo, O que isso aqui dá para mostrar é que dá para ter uma grande expansão aqui para o Brasil. Principalmente em seguros de vida. Que hoje ele é 0,5% do PIB. Enquanto, 3%, 8%, 6%, 1,9%. Então, a gente tem um resultado muito baixo em seguros de vida. Porque o brasileiro já hoje já tem consciência de seguro de veículo, De seguro residencial, de outros seguros. Mas não tem ainda consciência e tal de seguro de vida. Então, você observa que nos outros segmentos aí, ele está superior até a outros países. Então, ele tem mais seguros aqui do que Índia, do que China, do que Tailândia, do que Malásia. Então, assim, ele está com patamares superiores a Portugal, já superiores a Espanha, A patamares um pouco abaixo da Alemanha, superior a Japão, Itália. Então, esse índice aqui, dos demais tipos de seguro, já está um índice até aceitável. Lógico, fica muito atrás dos Estados Unidos, mas está num índice muito aceitável. O que precisa melhorar, assim, a consciência do brasileiro, É a questão em questões de seguro de vida. Eu não vou entrar em detalhes aqui, se é bom ou não, por que pode ser bom ou não, Mas tem até questões fiscais, tem até questões transmissíveis, Que pode ser vantajoso você, sim, fazer um seguro de vida. Eu vi um cálculo de um canal aí, ele mostrando, assim, o seguro de vida do Nubank. É um dos maiores investimentos que você pode fazer é um seguro de vida do Nubank. Se for o caso, depois eu posso trazer, baseado, lógico, eu posso dar até o crédito, Ao canal, mas eu posso fazer um vídeo explicando o que esse canal explicou, E eu achei bem interessante. Enfim, o que a gente observa é um crescimento moderado, mas sim, Um crescimento da indústria de seguros no Brasil. Um crescimento pequeno, mas um crescimento aí composto de 3% ao ano aí. Vamos à frente, vamos lá. Aqui a gente observa os desempenhos que atualmente vem sofrendo. Ele vinha com o crescimento, mas em 2020, a gente observa um recuo. Então aqui, uma queda aqui em 2021 do resultado financeiro, baseado em 2021. O lucro líquido meio que estabilizou, mas teve uma pequena queda em alguns... Assim, o que a gente observa é que teve uma retração. E o que acontece, pessoal? Isso aqui, geralmente, é reflexo de seis meses de um ano. Agora está estourando a sinistralidade. O pessoal que teve que, em razão do tanto de morte que teve em razão desse momento pandêmico nosso, Quem tinha seguros, em geral, teve que acionar a sinistralidade. Aumentou e, com isso, aumenta o índice de sinistralidade e diminui as receitas e os lucros da empresa. Mas, já tende a normalizar. Então, como, em tese, esse ano deu uma normalizada, baseado no ano passado, Esse ano está refletindo do ano passado. Acredito que, no ano que vem, volte a ter um resultado muito positivo aí. E, se isso ocorrer, quem se posicionar agora pode ganhar todo esse possível e futuro crescimento que a empresa vai voltar a ter. Vamos à frente. Como eu disse, eu não sou aprofundado em resultados e números e faço estudo aprofundado e faço valuation e coisas aprofundadas. Eu olho isso aqui. É o que eu tenho tentado trazer e ensinar para vocês. Vamos lá. Eu vejo pessoas investindo. Só tem uma empresa do meu portfólio hoje. Uma. Que, se a gente abrir o relatório dela lá, isso aqui não vai estar sendo lucrativa. Que é a Oi. É a única. Todas as demais empresas que eu trouxe, que eu tenho na minha carteira e que eu trouxe e apresentei para vocês, Todas foram lucrativas nos últimos 10, 15, 20 anos. Nenhuma delas teve prejuízo. Nenhuma. Então, aqui já, por exemplo, isso é coisa minha. Não é que está errado. Isso é um dos grandes motivos, por exemplo, para eu não investir em empresas do ciclo de commodities, por exemplo. A grande maioria dessas empresas de commodities ou empresas cíclicas, durante o período aqui, acontece muito isso aqui. Então, assim, durante o momento que ela está aquecida, ela dá lucros estratosféricos. Aí ela tem um recuo e chega a apresentar prejuízo. Você vê isso aqui muito em empresas do ramo imobiliário, construção civil. Você vê isso aqui, por exemplo, com empresas de minério aí, a Vale, por exemplo. Então, durante alguns períodos, alguns anos, a empresa chega a ficar, assim, bem... É o momento crítico dela. Depois ela dá uma disparada e tem lucros estratosféricos. Só que eu não gosto desse vai e vem. Eu não quero me posicionar em empresas que não sejam lucrativas. A não ser que seja uma posição, um investimento estratégico nesse tipo de operação. Então, a minha posição em Oi não é porque ela é uma boa empresa ou empresa lucrativa. É pensando que ela pode vir a se tornar uma empresa lucrativa. Então, a minha posição em Oi é uma posição estratégica. É no possível turnaround que a empresa pode vir a ter. Mas, em resumo, eu só olho para isso. Basta olhar se a empresa é lucrativa. E mais, certa vez, com a discussão com um inscrito, entenda por discussão, momento de debate respeitoso. A pessoa me questionou a respeito da Cielo, por exemplo. Então, a Cielo, ela começou a apresentar, por exemplo, lucro bem... Uma queda bem constante, mês após mês, ano após ano, ano após ano. Então, assim, por exemplo, olha o lucro da empresa. Todos os anos eu mostrei que estava positivo, né? Lucro, crescente, crescente, estabilizou, estabilizou, caiu um pouco, voltou a subir. Então, é normal ter essas quedas. E olha o quanto caiu 2020 e 2021. Então, teve uma queda. O que é que você tem que ficar atento? Se essa queda aqui, ó, continuar caindo semestre após semestre, ano após ano, ano após ano, opa, tem que olhar que pode ter alguma coisa acontecendo. Agora, novamente, por que que houve essa queda aqui nesses anos aqui? O que que nós estamos passando? Momento pandêmico. O que a gente tem que ver é o seguinte. Acabou o momento pandêmico, amenizou-se, diminuiu bastante. A empresa continua tendo dificuldade, tendo... Opa, tem que olhar com atenção aí, que aí pode ser um sinal, um sinal de alerta aí. Enfim, esse tipo de empresa é até mais fácil você analisar, tem muitos números a se observar aqui, mas sim, é uma empresa muito lucrativa. Entre as suas principais despesas aqui, ó, são impostos aí, gerados aí. Então, ó, ela não tem receita, mas é uma empresa que dá lucro, tá? Porque ela não vende produtos e tal, né? A questão de seguridade aí não entra como venda de produtos. Então, ó, são bilhões de lucro aí que a empresa dá, tá bom? Vamos à frente aí, vamos lá. Novamente, a gente observa aqui que é uma empresa que não tem dívida, igual eu mostrei lá atrás, ó, dívida bruta, zero. Dívida líquida, chega a ser dívida negativa, que é justamente aquilo que a gente estava olhando lá. Esse dinheiro aqui, pessoal, é o dinheiro que está livre, é o dinheiro em disponibilidades. O que uma empresa de seguro faz? Ela capta o dinheiro do segurado e aplica esse dinheiro em aplicações líquidas. Então, ele pega e aplica esse dinheiro. Primeiro, se ocorrer alguma sinistralidade, ele pega a sinistra, vamos supor, se você fez o seguro de carro, bateu o carro, você acionou o sinistro. Se você fez o seguro de vida e veio a falecer, foi acionado o sinistro. Isso que é a sinistralidade. Então, quando alguém aciona o sinistro, usa o sinistro, ele vai lá e resgata parte do dinheiro que estava aplicado. Então, pode observar o seguinte, ela não tem dívida e ela tem aqui todo esse dinheiro disponível aqui nos seus caixas. Então, essa dívida líquida aqui é negativa porque, se você olhar no outro gráfico lá, são tudo que está em caixa. São exatamente as disponibilidades. E note que ela tem um patrimônio acima disso também, para mostrar que é saudável. Tem um patrimônio de quase 7 bi e ele tem disponibilidades, que é o que ele é obrigado a ter para que a empresa fique saudável, é de 2.8. Já chegou a ter momentos que ela tinha mais disponibilidade do que patrimônio. Vamos à frente aí, vamos lá. Novamente aqui, eu volto e ressalto. Ai, se eu pudesse voltar no tempo. Ai, se eu pudesse, olha só. Preço sobre lucro atual, 11,36. Está a patamares aqui lá de 2015. Lucro por ação, 1,87. Está em patamares lá de 2014. Valor patrimonial da ação, 3,45. Está em patamares aqui mais baratos do que 2015. Então aqui, são algumas situações nas quais podem apresentar, podem indicar que a empresa está sendo negociada com desconto. Enfim, o meu ponto de vista, isso não é uma indicação de compra, venda, manutenção do ativo. É apenas uma forma de tentar mostrar uma empresa, uma ação aí da bolsa. Existem outras empresas excelentes do setor de seguros aí. E aos poucos eu quero trazê-las aí para vocês. Sul América... Agora me fugiu a mente as outras empresas do segmento. Mas são 3 ou 4 aí. Fora a IRB, que IRB aí é de resseguros e é uma empresa bem complicada aí para falar a respeito dela. Tá bom? Vamos à frente aí. O que eu tinha para trazer a respeito de segurança são somente as informações. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta o que você achou da empresa. Se ficou alguma coisa que você não entendeu e eu possa tentar te explicar, comenta que é muito importante para nós. Compartilha o vídeo, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal, nos ajuda a chegar nessa meta de 3 mil inscritos. Muito obrigado a todos os inscritos. Muito obrigado a todos os membros. Eu vou ficar por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito dessa ação. E eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde. Fui! Artlist.io Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined